Eu sou porque nós somos. Essa é a frase que inspirou um grupo de voluntários universitários a praticar a compaixão ao próximo. Amanda faz parte do time que há quatro anos presta serviço comunitário. A gente surgiu em Ribeirão Preto há cinco anos atrás, prevendo essa carência do estudante em fazer o trabalho voluntário. Então nós funcionamos como uma ponte entre o estudante que quer fazer o trabalho e as ONGs parceiras que já existem na cidade. Além das atividades nas ONGs, o grupo de 27 jovens ajuda crianças no assentamento do Glória. Isabela e mais dez jovens levam livros e fazem oficinas para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, aos sábados, na Biblioteca ABC. A gente dá uma assistência porque a gente viu que lá no Glória não tem aquela necessidade de ensino regrado, ensino tradicional regular que a gente conhece. Então a gente tenta dar uma outra possibilidade, abrir o campo de visão deles mesmo, mostrando que o mundo tem outras oportunidades lindas, que é bonito, através de educação, cultura, arte, brincadeiras. O trabalho do CVU é ajudar outras ONGs que precisam de apoio, inclusive financeiro. Os voluntários promovem atividades para arrecadação de dinheiro, roupas e alimentos. As diretorias são responsáveis por organizar as ações para cada ONG. O ABC do Glória é o que nós mais contamos com a vivência voluntária. E também temos o projeto Semente, que são ações pontuais, que nós fazemos em lar de idosos, cuidar de animais. Realmente é uma sementinha na sociedade, que a gente planta e faz crescer. Para quem quer participar das ações externas, basta entrar na página do Facebook. www.facebook.com.br cvu.berlândia Fazer um trabalho voluntário motiva toda a turma. A vontade de ajudar o próximo fala mais alto e mostra mais humanidade. Através de carinho, principalmente, porque a gente quer dar para eles carinho e afeto que a gente recebe. E que a gente vê que alguns só precisam disso, de abraço, de um olhar diferenciado, de uma escuta. Então a gente tenta dar o que a gente recebe deles para eles, sabe? A gente tenta dar o que a gente recebe deles para eles, sabe?